Doílio, estou pensando como falar isso. Eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, a sua resposta também é óbvia, mas eu espero que você entenda. Não, espero que você entenda, sabe por quê? Porque é diferente o Marco Belo falar na rádio e o presidente do Corinthians falar em uma entrevista coletiva. Eu acho que o cerne da questão, a sementinha de todo esse negócio de violência saiu da palavra panela dos jogadores. Então é legal o presidente falar, existe panela, existe casinha, existe jogador que é amigo de jogador e que se escala, o presidente tem condição de identificar se isso acontece, o técnico tem carta branca se isso acontecer, tirar os caras do time, tem jogador que joga com nome, com salário, são todas, como eu disse, perguntas óbvias, eu já imagino a sua resposta, mas você falando sobre isso, talvez acabe com toda essa historinha. Obrigado. Vamos lá, Belo. Eu concordo com você que algumas coisas, sem dúvida nenhuma, o estopim disso aí tudo foi a história de panela, que a gente ouve também muitas outras coisas, tem muitas outras informações também que põem fogo no ambiente. Mas, cara, isso não existe. É difícil até de falar, é só você ver o time que joga, por exemplo. Se fosse por nome, não seria esse time que tinha jogado. Acho que aí eu já respondo. Muitos aqui não sabem nem o time titular do Corinthians, nem eu. Se fosse por nome, qualquer um de nós aqui escala. Se for por força, idolatria, o que quer que seja, o que já ganhou, deixar de ganhar, o time está pronto, não precisa nem de treinador. Então, acho que isso já responde a tua pergunta. Não tem o menor sentido. O time não jogar bem, não precisa ter alguém querendo derrubar alguém. Isso acontece. O futebol, que eu falei, quando joga bem também, eles não querem, eles estão dando aumento, apaixonados. Então, não existe. E acho que o mais, para responder melhor mesmo, é só isso. Se existisse, o time estava, qualquer um de nós aqui podia escalar e eu ia conseguir responder a pergunta dela, de como estava. Se houver, o técnico tem carta branca? Sempre teve e vai ter, e tem. E nós fizemos questão de trazer um técnico também que tem tamanho para isso, que tem experiência para isso. Muito da escolha também. O Vitor passa por isso, é um cara que tem bagagem, é um cara que passou por tudo já no futebol, que ganhou títulos em países diferentes, que está acostumado com culturas diferentes. A gente trouxe um técnico de ponta mundial para a gente ter um bom time e que ele faça o que ele quiser, como sempre foi aqui, e não vai ser diferente agora. Obrigado. 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 Obrigado.